Olá pessoal, Bruno e Lani aqui mais uma vez, tudo bem? Então, a dica de hoje vai para você que curte um final de semana. Na verdade, quem não gosta, né? Então, para o final de semana temos duas expressões muito famosas em inglês que as pessoas usam bastante. A primeira delas é TGIF, que significa Thank God It's Friday. Ou seja, graças a Deus que é sexta-feira, quando chega na sexta, que é o caso hoje, todo mundo animado. Uhul! Thank God It's Friday. Ok? Então, normalmente na linguagem falada, se fala a expressão inteira ou se vai escrever, só põe as iniciais. O T, o G, o I, o F. T, G, I, F. Ok? E em conexão com essa expressão, temos a expressão YOLO, que significa You Only Live Once. Ou seja, você só vive uma vez. Então, essa expressão é usada quando você vai fazer alguma coisa que teoricamente você não deveria, por algum motivo ou por outro. Mas você está afim de fazer. Então, é como se fosse uma desculpa para você mesmo para poder fazer aquilo que, teoricamente, você não deveria. Então, imagina que eu te chamo para viajar e você está muito afim de viajar, mas você está sem dinheiro ou você está guardando dinheiro por alguma coisa que você pretende fazer, mas você vai enfiar o pé na jaque. Então, você fala, Oh! YOLO! Ou seja, você só vive uma vez mesmo? Então, vamos embora. A vida é só essa. Vamos curtir ela. Ou alguém te chama para ir para um happy hour e você não deveria ir porque você está estudando inglês ou você está estudando para um concurso, mas você quer, você está estressado, você precisa ir ali fazer aquele happy hour, você vira para a pessoa que te convidou. Oh! YOLO! Ok? Então, a dica de hoje é essa. Espero que tenham curtido. Se gostaram, deixe seu curtir. Se não gostou, deixe o não curtir. E, principalmente, compartilhe com aqueles seus amigos que gostam do final de semana. Lembrando sempre que você pode se cadastrar para receber os nossos vídeos gratuitos e ter certeza que você não vai perder nenhum deles. Se você estiver assistindo no YouTube, é só clicar no link que tem aqui na descrição do vídeo ou, se for no Facebook, aqui na parte de cima. Ok? Então, a dica de hoje é essa. Te vejo no próximo vídeo.